Fala tropinha no canal banidos, eu sou o Will, trazendo pra vocês mais um vídeozão insano E por milagre o pai tá sozinho de novo Ih, vai ser cancelado, ih, voltou Achei que ia ser cancelado, mas não vai Entrou um maluco ali Caramba tropinha, se inscreve no canal, deixa o like Compartilha pra geral, o Will não pode gravar hoje Velho, não faço ideia, o Gabriel tá sem celular, então o pai tá aqui, tá ligado Bora meter aquele ruchadão de 1500 que vocês estão ligados Tropinha, já deixa o like, se inscreve, já falei isso Mas é sempre bom tá falando, porque muita gente assiste o vídeo e não é inscrita Por que vocês fazem isso? Que custa clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se Então se inscreve, vídeo toda segunda, quarta e sexta E todo domingo tem live Eu falei pra vocês que começar a fazer live o que? Domingo já tem uma live insana, vocês estão ligados, né? Se vocês querem jogar com a gente, então cola na live lá Domingo mais seis horas eu abro live e fico até, ai, sete horas, oito horas Mas vou abrir quatro horas, tropinha Vou abrir mais cedo, vai ficar insano Vou matar isso só no feitão, cadê a cabeça do caramba Vai ser no peito, toma, toma, ainda vou farpar Morre Aí, toma aquele bandeirão, farpado e insana O jogador mais farfuro do CS Bora, bora, que bora Vou pegar MP5, vou pegar desert não Vou pegar, tchau, desert não, sou muito ruim desert Acerto uns capa cagado, mas MP5 é mais segurança, tropinha Ih, rapaz, ligaram o YouTube aqui do meu lado Minha internet, vai, vai ir pro estado, tô até zero Tô dois segundos, aí, ó Já cansou subir o ping E lá, ia, que me atrapalha as minhas gravações Tá misero, ó o ping Ave Maria Tropinha, deixa o like pro mim, pegar a internet melhor A minha é, tá uma porcaria Mas calma, calma Eita, Will Agora o cuponetando na internet Ixi, ó o doidão Odei esse crono Eita, muito capa Meu amigo, minha internet tá ruim Mas a dele tá igual Bora matar ele, tá miado, tá um tiro Agora que ele vai Eita, miséria Gelo rápido do menino Ó Aí, tá ligado Eu dei um capa Eu dei Eu vi Mas isso também Boa Aê, tá crono dos infernos Minha sense já é ruim Ainda vão lá e ativo o crono Quando eu boto a sense na cara do menino Que é isso Meu time tá muito bom, tropinha Que é isso, Ave Maria Tá insano esse pivete Toda hora Só fica um pra me matar Caramba Vai ser uma desertada na cara Quero nem saber Vou dar ali uma só Agora não vou não Ah, eu coelhão de novo Coelhão não Esse cara tem um bagulho na cabeça Acho que é isso Achei que era aquele coelho Mas é uma lata pra fim Meu amigo É o famoso cabelo de lata Tá ligado Segunda vez que o cara morre pra mim Só no peitão Insano Caramba Caramba Mas mata no peito mesmo Bora que bora Comprei Porque eu sou bom com karma aqui Mas tem hora que eu acerto Tipo Três capas que viram Mas tem hora que eu Dá uma gruda no peito E meu amigo Essa sense não sobe Mas não sobe não Bora que bora Tá ligado Toda hora que eu matar alguém Vou mandar o bandeirão Quero nem saber Que o pai é farpudo Meu trabalho é farpar no CS Pra me ver pensando Tá ligado Tom toma Eita Errei o cara Tom toma Ah, vou botar no peito Ih, correu Para de ser cagão, irmão Tu é, mano Tô sem rila Esse é o problema Se eu morrer, morri Eu tô sem gelo Mas vou tacar o fichadão Quero nem saber Não sou feio Eu odeio quem é freio Ui, eu não é freio, hein Eu não é freio Eu já vi o gelinho Tom toma Errei o cara Morre no peito Morreu, saio de grama Já vou finalizar Pelo medo De alguém rirfar em mim Ah, vi o cara ali Tom toma Uh, da miséria Morri Ai, será que vai dar Não morri Ah, mas Segurou o dedo também Né Esse é dos meus Meus companheiros olha o Yuri insano, será que vai representar a tropa, deixa o like com esse combo de miséria aqui, dá um like também, por enquanto faz MVP, torcer para o Yuri não matar e o GH matar os dois, oi que miséria, é penado o menino, olha isso, matando a DR7 dessa distância, meu amor, toma ali um capa, ave maria, e quer matar na M500, a farpudinho ele também, é isso, matou na M500 farpudinho insano, olha lá, parece que eu, agora é torcer para o TSGH matar o último, porque o pai quer ser MVP, tá ligado, portanto não é o filhinho, eita miséria, o Yuri não vai matar não, ave maria, tá na vala o menino, e puxou a WM, da onde ele tirou a WM só deu sábio, do nada o cara aparece com a WM, que isso, vamos lá, confio, é o mesmo cara de novo, é o cabelo de lata, meu Deus, morreu por cabelo de lata, não mano, morreu por cabelo de lata, não mano, por cabelo de lata não, cabelo de lata é o único que fica vivo, o único do time deles que joga mais o menino, porque ele se esconde, tá ligado, tropinha, o meu time, tá ligado, é sem freio, vai que vai sem freio, odeio time freio, bora aqui, bora, puxa a Thompson, que é a arma que o pai fez história já de Thompson, mas hoje em dia tá com aquela sensi, tá ligado, aquela sensi morta, é a minha sensi, mas é vida, tropinha, bora aqui, bora, dale, é o will do rei dos peitão, tropinha, só bora, insani, eiii, tô sem gelo, não vou, vim pela cerca não, tô fazendo dor pra pegar aquela, eita miséria, me acertou dentro da casa 150 mesmo? Você tá meio insano, Pivete? Você tá meio insano, a Brimaria, menino é bom, deixa eu relar mais um kit aqui pra tentar passar pra lá, senão eu vou tomar mais o maracá e vou morrer eita miséria para o próximo passado já tomou aquele capinha vai correr não correu sem beleza eita você você é bosta no troca é o caso da minha porta vou pegar a W dele eita tô sem gelo eita miséria ferrou vou dar 150 lá e vou ficar de baixo errei 150 agora se me resta ruxando o cara de baixo ah tu vai ruxar em mim mesmo só uma rajada de peito mais rajada na parede mataram a minha kill triste trágico trígico trígico bora que bora eu não vou pegar a WM não vou pegar a minha alguizinha dog alguizinha do pai dog tá ligado pai já fez história que eu tava aqui antigamente né quando o pai jogava bem hoje em dia o pai tá com um nível tipo decaído bora que bora esse alguém quer a WM o cara tá podendo dar bem mas tá com duas ali vai jogar com três AWM meu menino insano agora que bora eita esse personagem do cloro eu odeio esse personagem um tropinho meu amigo eu não perfeita deitei um só no peitão cara nem sabia vou deitar o outro e roubaram minha kill hein então meio ladrão hein então com tudo pra ser ladrão só tem um certeza que eu cabeça de caixa tropinho sempre sobra essa desgrama do cabeça de caixa só sobra ele mas vai tomar um um pouco de todo o ciclo era freio agora de um franqueador que eu acabei de lá troco se for cabeça de lata ligado para a máscara do fato né cabeça de lá que tá não lá que tá lá que é foda e trajeirinho bonito cabe de lata não troca bora que bora meter o chadão sabe de lata não é ele eu acho que não é corre meu amigo menino corre também meu deus do céu essa inspiradeira a depois eu odeio os personagens do inferno tropinho tá tranquilo vou matar esse desgraçado só por usar trocão toma desgraça e já manda aquele bandeirão palier que vai tá insano trocinha troca não troca mas pode avançar na sua TV se não troca no do PS Dubai ao rei do CS o rei da sarpa então já deixa aquele like se inscreve no canal e não esquece tropinha vídeo toda segunda quarta e sexta todo domingo tem live vizinha valeu tamo junto é nóis tropinha